Pesca Dinâmica Pesca Dinâmica na TV Apresentação Reynald Baldisch Oferecimento Búfalo A marca forte em máquinas, motores, equipamentos e peças Aquaforte O nome forte em materiais elétricos, hidráulicos e prevenção contra incêndio WD-40 Você sempre tem onde usar Nichelle, de ponta a ponta, a sua casa mais em conta Worker, com a ferramenta certa, você faz tudo Plaques salvados e ponta de estoque A oportunidade de comprar barato Mundial Mac, máquinas, motores, equipamentos e peças E Pesca Dinâmica, cursos de pesca e pescarias Nós estamos nessa cidade encantadora, sem dúvida Um dos pontos turísticos mais lindos do mundo O Walter vai ser o nosso companheiro de pesca Por sinal, eu vou ser companheiro dele, porque nós estamos na embarcação dele Essa embarcação maravilhosa, uma Mares 30 E também teremos dois pescadores Um é o Pardal, o Alfred, meu filho E o outro é o nosso jornalista, o Deer, do jornal Pesca Dinâmica O que nós iremos pescar? Pescar as anchovas É numa pescaria bem próxima daqui, na Ilha do Xavier A pescaria que vamos fazer hoje vai ser uma pescaria de rodada Com jump jig? Com jump jig E a anchovas aqui, gente, ela não pega só no inverno Como no Paraná ou como no litoral norte catarinense Ela pega por um bom período, até quando que ela pega? Ela pega de junho a dezembro No verão também ela entra, só que entra o peixe menor Menorzinho, né? E na boca da noite as marisqueiras Tá, nós vamos navegar quanto tempo até chegar? É, desse ponto, 45 minutos, Rinaldi É uma pescaria bem próxima Então, pessoal, nós vamos navegar agora Vocês vão contemplar as lindas imagens de Florianópolis Essa imagem maravilhosa da Lagoa da Conceição, né? Até nós chegarmos no pesqueiro Vamos lá, então? Agora nós estamos na Lagoa da Conceição Sentindo o canal Antigamente, esse canal, ele ficava fechado praticamente o ano inteiro Só no inverno que ele abria, devido às marés mais altas, né? Agora, com a intervenção do homem, eles fizeram o mole Então, dá pra você sair do mar, né? Então, essa aqui é a famosa Lagoa da Conceição Essa imagem maravilhosa Rodeada de morros pra todos os lados Florianópolis Florianópolis, uma cidade com vida própria, fomentada pelo turismo Na época do descobrimento, foi colonizada pelos açorianos Que trouxeram consigo a cultura da pesca artesanal Hoje, nessa parte que vocês estão visualizando É a região onde concentram-se as embarcações e os pescadores artesanais Fabricam a sua própria rede Como vocês estão vendo, imagens aí de estaleiros, né? Então, é uma cultura aí que está perdurando Então, a colonização açoriana está aí, gente Mais uma curiosidade do Pesca Artesanélica de Florianópolis pra vocês Aqui atrás, a ilha de Xavier Um frio, gente, deve estar mais ou menos uns 5 a 6 graus Como o Walter já falou na abertura A nossa pescaria de hoje vai ser das anchoas Na modalidade de rodada Só que hoje, com novidade, é pra vocês O Walter está com equipamento de última geração pra pescar Além dessa embarcação, uma Maris 30 Que tem essa praça de pesca maravilhosa Um barco que é muito estável Agora nós estamos com vento sul Nós estamos aí sem respingar nada, né? Exatamente Qual que é a novidade? A novidade foi a aquisição das carretilhas elétricas A Electra Pra facilitar e comodidade pros clientes, né? Sim Porque não é todos que estão acostumados a pescar igual você Aham Que pesca todos os dias Então, você é um cara ágil Que já tem um preparo físico pra pescar, né? Exatamente E vai estar preparo, tá vendo? Olha o preparo físico do homem Então, a carretilha facilita muito Carretilha elétrica Pra pessoas que estão iniciando pescar de jumping Ou pra nós também Pra não cansar tanto Pra não se cansar tanto, né? Exemplo, aquela pescaria que nós fizemos pro último lá Que pegamos aqueles Os pargos Os pargos A cioba A grande garopa A garopa O namorado Ó, gente, pra recolher 80 metros no muque não é fácil, né? Cansa, né? E agora vai facilitar mais, né, Renan? Com essa carretilha que vai ajudar bastante o pescador Carretilhas elétricas Então, vocês irão aprender a pescar com as carretilhas elétricas Simplesmente você destrava, larga a linha até o fundo A profundidade aqui é de aproximadamente Aproximadamente não, é de 35 metros Porque aqui marca a profundidade certa, né? Vamos largar bem ao fundo É uma pesca com mordomia Mar bem batido, porém com muito conforto Caiu no fundo, você simplesmente trava e aperta esse botão vermelho, ó E vem fazendo esse movimento, ó Parece aquelas maquininhas de dentista, né? E vem fazendo esse trabalho, ó Também você pode transformar ela em manual Só recolher aqui, né? Que não é o caso Pra que você vai fazer forças? Tem a tecnologia na pesca pra te ajudar, né? Olha lá, o Odeir fisgou a primeira Perdeu a primeira puxada, agora o Odeir tá trazendo Manchova, olha a manchova Primeira anchova do dia E tá aqui o bicho Ó, desliguei agora Tô indo no manual, ó Pra ter mais emoção A minha é pequena Olha só que briga, gente Primeira anchova no inverno Minha aqui, na região de Florianópolis Uma choguetinha menor ainda do que a dele Mesmo padrão, ó Padrão mesmo E pegou no alvo auxiliar Como vocês estão vendo O mar agitado, o vento sul Mas nós não estamos sofrendo nem se molhando Porque nós somos uma excelente embarcação Estamos pescando com equipamento de última geração Com as carretilhas elétricas E com o melhor dia da região aqui Terrimon, né? O Walter da Carapira Tá aqui o primeiro dublê do dia Vai pra foto Vai pra vida Top informativo Pesca dinâmica E tem oportunidades de empregos Em nosso programa Pois é A nossa patrocinadora A Nichelle Materiais de Construção Está abrindo mais uma grande loja Na Fazenda Rio Grande E tem muitas vagas Venha fazer parte de nossa equipe Ambiente agradável Motivador E com grandes perspectivas De crescimento profissional Então, construa a sua carreira Aqui na Nichelle Materiais de Construções Informações 30 86 86 31 Ou pelo e-mail Curriculos Arroba Nichelle .com.br Pesca dinâmica Oferecimento Plaques salvados E ponta de estoque A oportunidade De comprar barato Pesca dinâmica Oferecimento Mundial Mac Máquinas Motores Equipamentos E peças Olha como é fácil Você manusear a carretilha elétrica O que você faz? Estrava Aqui em cima Isso aqui É regulagem de velocidade Então você gradua Aqui Eu vou colocar no máximo Aqui trava Aqui destrava E aqui Liga e desliga o motorzinho Só larga o fundo Como está bem regulado Aqui a regulagem mecânica Não precisa nem colocar o dele em cima Só largar Moleza, hein? Tecnologia na pesca Parece aqueles joguinhos De pesca virtual Quando chegar ao fundo Simplesmente Eu vou travar a carretilha Ainda está indo Chegou ao fundo Trava a carretilha Como já está ligado no máximo É só apertar o botão vermelho Aperta o botão vermelho Ela já sona Você faz o movimento Com o jumping jig Esse é o movimento Olha, você desliga Solta de novo Como eu sei que o peixe Está pegando no fundo Não estou recolhendo até em cima Esse é o de ir Parnal, larga no fundo Quando pega assim Vem recolhendo de novo Que daí você encaixorra Vamos ver se eu pego aqui Se está o cardume Olha, pegou também Olha, eu dei com uma lá E eu encontro aqui Aqui assim Só que a minha é uma lombriga É uma lombriguinha Aqui é a menininha Nem titica Nem pequenininha Para não perder muito tempo Vamos mandar para a vida Bacana a pescaria Mal chegamos aqui Já começou a bater os peixes Apesar daquelas aves lá Aquelas aves brancas Não estarem mergulhando ainda Que chama-se 30 réis Quando elas estão mergulhando É sinal que a rechoa está boiada Daí nós vamos passar Para as iscas de superfície E daí nós vamos trocar o material Vamos usar a carretilha convencional Soltou a tua, Edê? Pegou lá Olha o Walter também Só falta o Edê pegar Peguei aqui também Triple, triple Eu não peguei Porque eu não estou pescando Eu estou mudando o material aqui Ali Primeira Primeira enxova do Pardal Aqui com o Walter da Carapirá Acho que primeira enxova da vida Né, Pardal? Eita, aqui o bicho do Pardal Vai para a foto Soltou Que bacana Foi bom que vai dar para soltar Vai, garoto Top Informativo Pesca Dinâmica Oferecimento Pesca Dinâmica Cursos de Pesca Aqui realmente você aprende a pescar Se você quiser pescar na Serra da Mesa O homem certo está aqui Carlos Augusto Choma Da empresa Turma do Choma Sairemos na quarta-feira de manhã de Curitiba Via Brasília Aéreo Depois transfer Em ônibus leito Três dias de pesca na pousada Vida de peixe E agora eu incluí tudo Gasolina, bebida Tudo Enfim, está tudo incluído Pode-se pagar essa pescaria até em quatro vezes Então, se você quiser pescar um explosivo Ou esse bicho doido Que é o Tuco Maré Fale com o Choma Qual o telefone, Choma? Para a reserva? 41-9989-8178 Eu achei que a pescaria estava muita moleza Com aquela caetinha elétrica Peguei meu material convencional Então, estou com uma vara 20 libras Uma vara da Fleming Uma linha equilom 043 Um Lider Full Carbon 25 libras Um pequeno empate E um Gigmar da Moura Ah, pegou uma na vez Olha lá, dublê Só falta o Volter Agora eu pegar Eu estou pescando No sistema antigo Dos velhos Ultrapassados E eles estão pescando Na modernidade Com tecnologia Com as caetilhas elétricas Ah, perdeu tudo Olha lá, do Pardão Mais uma Parabéns Vai pra vida O Deir pegou ele também O Deir pegou outra E eu também Pegou outra E eu também peguei aqui O Volter também pegou Seu falta eu pegar Pegou na caída Vamos ver se eu pego a minha E está aqui o bicho Com o sistema convencional Opa Sistema convencional O Deir com uma O Volter está trazendo Vamos ver se tem uma foto Com o tripé E eu com um materialzinho Bem leve Uma varinha da Fleming Como é bom pescar assim O Volter com o Volter Só falta o Pardão Pegar pra fazer um Quatrém Fazer o quê? Um Quatrém É a pescaria francesa É que tem o triplé Olha que gostoso Com essa varinha leve Oh menina Briguenta A anchova que eu conheço Está aqui Um pouco mais leve o material Maior a emoção É O Deir Tirar foto junto aqui Deixa lá Deixa com o ozão E tudo E a temporada De anchova aqui Começa agora Começa agora Vai até quando? Na verdade Nós temos anchova aqui O ano todo Só que a safra De uma temporada Mesmo é até outubro Até outubro É, dia 15 de novembro Ela entra no defeso Então tá aí Então até outubro Antes do defeso Você pode ir Para as caras anchovas Vamos caprichar na foto Vai pra foto Com o primeiro triplê E tá aqui o bicho Aqui não escapou não Aqui eu peguei Vai mecer em cima Dos passarinhos Deu certo Aqui a menina Aqui a anchova No Jigmar Da Moro Do um com cabeça vermelha Tá ali a menina Tá aqui a anchova Tá É a menininha Pequena uma vez Aí Tá aqui a menina Mais uma chovetinha Tirei a luva Agora Tá mais fácil Para recolher Sem perder tempo Vamos arremessar rápido lá Arremessando no costão Então a isca Jumping Jig Também serve para você Usar no arremesso Só que não pode deixar Nessa situação Perto do costão Deixar no fundo Que inevitavelmente Vai arroscar Vem pardal Tá preso Ela é lombriguinha É lombriga Ó pardal Ó lá Ó Dublé Olha a quantidade De anchova Que encostou Aqui em Floripa Então você De qualquer lugar Do Brasil Que está nos assistindo Agora Uma boa opção Para você pescar E trazer sua família Nessa época É Florianópolis Muitos peixes E a família Vai se divertir Várias opções De lazer Tanto na cidade Como também Em praias Locais paradisíacos O ODE Do jornal Pesca Dinâmica E o Pardal Um dos apresentadores Do Pesca Dinâmica Na TV Ó gente Nós estamos largando Assim O Sinigatista Não está indo muito perto Porque está muito agitado O mar Primeira vez Que o Pardal Vem pescar em Floripa E primeira pescaria Do Pardal De anchova Está saindo bem E não está passando mal Porque o barco É muito confortável Aqui o bicho Aqui o bicho Eu estou No sistema Tradicional Peguei mais um menino Lá no fundo Uia gente Isso aqui é um torpedo Só que quando eu pego o peixe Viu Pardal Faz assim Pegou o peixe Dá uma fisgada Daí fica Daí não escapa Olha só Que emocionante Ah menina Sistema convencional Cansa mais Mas é mais emocionante O Pardal pegou também Pegou lá Pardal Ele pegou depois de mim E já trouxe Olha que anchova Boa aqui Vamos tirar uma foto Só Anchova E a ilha do Xavier Aqui com uma das melhores Iscas do mundo Não só do Brasil A isca Moro A GIGMAR Gol com cabeça vermelha Vai para a foto Apachona Música Cada rodada Com o auxílio do sonar O Walter localiza o parcial E os peixes Joga um pouco a frente Avante dos peixes E larga o barco Nessa posição lateral Porque as ondas E os ventos Vão empurrando sentido As ilhas Com o sistema convencional Aqui com carretilha normal Simplesmente você pega Destrava a carretilha E larga no fundo Já descobrimos Que ela está pegando Bem no fundo Provavelmente a termoclinal Está lá embaixo Aquela faixa Ou camada de água O peixe prefere ficar Está no fundo Daqui a pouco pode subir Então estou largando Chegou no fundo Quando chegar no fundo Eu trago Trava a carretilha É esse movimento Só que com a carretilha Manual convencional Você tem que ir recolhendo Trabalhei uns dois metros Para cima Solto de novo Até encostar no chão Até encostar na areia Ou nas pedras E esse trabalho Já dá os toques Para cima Já recolhe Está entrando o peixe Na sonda lá Com o sonar O sonar está coalhado De peixe Olha lá Quem é que pegou Dublé lá E triple Eu peguei também Três peixes Só falta ou volta Essa é boa Acabou Eu, o pardal E o abrilho Ao mesmo tempo Fizgamos Gente O Dei falou Pegou E o Walter E o Walter Também Vamos ver se a gente Consegue trazer Esse 4-3 Olha só Vai dar uma hora Sortefeira O do Dei escapou Aqui Bateu 4 peixes Ao mesmo tempo O do Walter Está aí Do pardal Vamos segurar Nós vamos tirar a foto Mais três juntos Agora pardal Você não tirou a foto De triple ainda Olha só Olha que briga Esse bicho E está aqui O bicho Está aqui O bicho Catarina Está aqui A enxoba Catarina Está doido Não se entrega É violenta É um bicho Doido Ah escapou Só porque eu falei Dá levantado Dá levantado Então tire a foto De vocês dois Vamos lá Top dicas Pesca dinâmica Oferecimento Pesca dinâmica Cursos de pesca Agora Agora só pesca Desembarcado Quem quer Pois é Na Mundial Mac Você compra Esse motor 6 HP 4 tempos Refrigerado a ar Por apenas R$ 1.800 A vista Ou 10 pagamentos De R$ 193 Nos cartões De crédito É isto mesmo Só 10 pagamentos De R$ 193 E tem mais ainda O carrinho É de brinde Então pesca Embarcado Com a Mundial Mac Mundial Mac Máquinas Motores Equipamentos E peças Esca dinâmica Oferecimento Aquaforte O nome forte Em materiais elétricos Hidráulicos E prevenção Contra incêndio Olha o pai Da aula com o outro Olha lá 3 peixes fisgados Aê Acabou 4 peixes fisgados Folia de peixe Folia de peixe A minha já está aqui Olha que grande É a maior do dia Ganhou da tua A minha do Walter Pequeninha Está aqui Então gente Uma pescaria Muito produtiva De anchovas Com muita mordomia Você faz aqui Telefone Walter 048 9982 4057 Oferecimento Búfalo A marca forte Em máquinas Motores Equipamentos E peças Aquaforte O nome forte Em materiais elétricos Hidráulicos E prevenção Contra incêndio Plaques salvados E ponta de estoque A oportunidade De comprar barato Mundial Mac Máquinas Motores Equipamentos Atenção